Eu conheço um amigo Bismarck Não invento história, ele viveu Subindo no morro Conheceu a mula sem cabeça E também o Pereirei Ele não inventa história, não, não, não Não inventa história, não É tudo verdade, seja no inverno ou no verão Ele tem muitos personagens O principal é o jardineiro Que anda pelos matos Mas o principal é o morro mestre Álvaro Ele vai comemorar O aniversário de 200 anos Lá na torre Mas não vai poder comemorar Que ganhou do doido do Santana, não O sapo grau É doido de madeira Sobe o morro e a ladeira Por causa da bala de canela E ainda tem o gordo do nas O gordo do nas ganhou do jardineiro A gente não sabe se é verdadeiro Quando vai por funas Ele dá o miguete De que a pressão subiu Nesse clube do bolinho Tem história de montão Aqui quem é normal Vai ficando é piradão Aqui o mais normal Dá bom dia pra cavalo Eu acho que eu Tô ficando igual Tô ficando igual Masa hein Masa hein